Quando Passo Pelas Trevas Quando Todos Me Abandonam Ele É O Meu Amigo Ele É Na Tempestade O Meu Mais Seguro Abril Quando O Mundo Me Condena Ele É Minha Salvação Ele É O Meu Caminho Quando Estou Sem Direção Quando Eu Estou Doente Ele É A Minha Cu Ele É A Minha Vida Quando A Morte Me Procura Quando A Vida Fica Amarga Jesus Cristo É O Meu Ele É Meu Advogado Se Estou No Banco Do Ré Eu Não Temerei O Inferno Pois Meu Deus Que Era Eterno Preparou Pra Mim O Céu Quando Estou No Mar De Ódio Ele É O Barco Do Amor Ele É O Remédio Certo Alivia A Minha Dor Nele Enfrentarei O Mal Pois Eu Sei Que No Final Vencerei O Meu Senhor O Ande Estou Famita Ele É O Pão O Ande Estou No Abismo Ele É A Mão Que Me Tira Lá Do Fundo O Ande Estou Chorando Ele É O Meu Riso Nunca Falha Quando Eu Preciso Na Verdade Ele É Tudo Aołości A Morte Me Roca A Morte Me Prociso Ante Martương E De- collapsing E De- ह BCa A Morte Me A Morte Me A Leチ dedim E Deix A Morte Me A Morte Me A Morte Me E De�� A Morte Me A Morte Me A Morte Me Quando estou faminto, ele é o pão Quando estou no abismo, ele é a mão Que me tira lá do fundo Quando estou chorando, ele é o meu riso Nunca falha quando eu preciso Na verdade, ele é tudo Quando estou faminto, ele é o pão Quando estou no abismo, ele é a mão Que me tira lá do fundo Quando estou chorando, ele é o meu riso Nunca falha quando eu preciso Na verdade, ele é tudo Quando estou chorando, ele é o meu riso Nunca falha quando eu preciso Na verdade, ele é tudo Ele é tudo Minha mãe, a simples Maria Me criava com tanta alegria E eu pensando na cruz José era um bom carpinteiro Me ensinava a lavrar madeiro E eu pensando na cruz Eu menino no templo ensinando E os mestres me perguntando E eu pensando na cruz João Batista no rio batizando E o Espírito em mim repousando E eu pensando na cruz Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os leprosos eu purifiquei Os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia Que na cruz aquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando em seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo Eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Eu pensava em você Sobre as águas andei Pão e peixe eu multipliquei E pro cego mostrei minha luz A cada milagre eu estava mais perto da cruz Os mortos eu ressuscitei Os leprosos eu purifiquei Os cativos eu libertava A cada milagre mais perto da cruz A cada milagre mais perto da cruz Eu estava Então enfim me deparei Frente a frente com a cruz O meu pai fez a promessa Pra cumprir eu me propus O tempo todo eu sabia E na cruz E na cruz aquele dia Eu teria que morrer E hoje aqui eu me deparo Frente a frente com você Estou olhando em seus olhos Vim aqui pra te dizer Não tenha medo Eu sou Jesus Quando eu pensava na cruz Eu pensava em você Não tenha medo Não tenha medo Eu sou Jesus Eu pensava em você Eu pensava em você Eu pensava em você Eu pensava em você De madrugada, não consegui dormir Cabeça preocupada, vontade de fugir Olhando no espelho, fica a estampar A solidão em mim Depois de tanto tempo, vivendo lá do anário Não posso aceitar, que está tudo acabado Não dá pra acreditar, que o desamor chegou Agora é o fim Meu Deus, ela reclama, de falta de atenção E diz não ter espaço, no meu coração E tudo que ela faz, pra mim não tem valor Só penso no Senhor Meu Deus, ela não sabe, que a minha intenção É ver a nossa vida, mudar de direção Não sabe que é por ela, que eu peço todo dia As bênçãos do Senhor Meu Deus, vem dar um jeito nessa amargura E tira do meu peito a dor que não tem cura Faz ela entender, que a história desse amor Não pode terminar assim O que o Senhor uniu, ninguém vai separar Ela que eu amo e sempre vou amar Escute a estouração Estende as suas mãos E salve ela pra mim Meu Deus, vem dar um jeito nessa amargura E tira do meu peito a dor que não tem cura Faz ela entender, que a história desse amor Não pode terminar assim O que o Senhor uniu, ninguém vai separar Ela que eu amo e sempre vou amar Escute a estouração Estende as suas mãos E salve ela pra mim Escute a estouração Estende as suas mãos Salve ela pra mim Escute a estouração Escute a estouração Escute a estouração Estende as suas mãos E salve ela pra mim E salve ela pra mim Salve ela pra mim Estende as suas mãos 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 Um certo dia no caminho de Emanus Alguém com coração aflito Conversava Você viu o que aconteceu Mataram o Filho de Deus E agora o que será de nós Sem Ele aqui Mas de repente um viajante deles Se aproximou E perguntou por que estás triste O que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem resposta E olhando um para o outro Respondeu então Cleófas A noite vai chegar Eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho Nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando Ele orou foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para o contemplar Já não estava mais só estava o seu lugar E os dois desceram para Jerusalém Com o coração repleto de alegria Dizendo Ardi em nossos corações Quando Ele falou conosco aquele dia E quando chegaram em Jerusalém E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos Nós vimos o Mestre E eles perguntavam onde Ele está Onde Ele está não sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa A noite vai chegar Eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso prosseguir sozinho Nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando Ele orou foi que eles perceberam E quando abriram os olhos para o contemplar Já não estava mais Só estava ao seu lugar Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Eu fui levado em espírito Ele passou lá em casa Deus queria me mostrar ali Sua força e seu poder Mas aquele vale estava cheio Com exércitos sem vida Simplesmente ossos secos Deus me fez andar ali E o grande Deus me perguntou Pode esses ossos reviver Naquele instante eu respondi Senhor, tu sabes Então me disse profetiza Para esses ossos reviver Profetizei segundo a ordem do Senhor Enquanto eu profetizava Um rebolicho aconteceu Ossos com ossos se juntavam Obedecendo a voz de Deus Agora profetizo aqui E sei que Deus vai operar Sei que o vento do Espírito irá soprar E um grande reboliço vai acontecer Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver E um grande rebolicho vai acontecer Enquanto eu profetizava Enquanto eu profetizava Um rebolicho aconteceu Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Quem está morto sei que o grande Deus Vai fazer reviver Paul Helfer Havia uma terra chamada ali Lugar onde o povo cultivava um campo de lentilhas E toda a cidade trabalhava junto ali Sonhando em ver os campos sustentar suas famílias E sempre quando o campo estava pronto pra colheita Os inimigos vinham e atacavam de repente Pois eram os gigantes e temidos filisteus Assolavam o povo de Deus Matavam e roubavam sem temor Até que um dia um valente ali apareceu Cheio do Espírito de Deus Em meio àquele campo assim pra dor Eu sou o Samar Meu campo de lentilha eu vou defender Os filhos teus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar Valente de Davi o rei de Israel A força do meu braço vem do Deus dos céus É hoje que o Senhor nos dá o livramento Vão cair por terra todos inimigos Porque nessa guerra Deus está comigo Vai pro fio da espada quem usar tocar Na minha família É nossa colheita e ninguém vai roubar É nosso sustento e ninguém vai tomar A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha E hoje essa história se repete em sua vida As placas da vergonha estão sempre em sua estrada O mal aos poucos tem entrado em sua família Do campo de lentilha não lhe resta quase nada E quando os seus sonhos estão quase acontecendo Os inimigos entram pra roubar a esperança E antes que você comece a sua colher Chegam e destrói toda a ceifa Te obrigando a se conformar Eu creio que essa história não vai mais se repetir Pois hoje o Senhor te trouxe aqui Chegou a hora de você pra dar Eu sou o Samar Meu campo de lentilha eu vou defender Os filhos teus aqui agora vão morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o Samar Valente de Davi, o rei de Israel A força do meu braço vem do Deus dos céus É hoje que o Senhor nos dá o livramento Não cair por terra Não cair por terra todos os inimigos Porque nessa guerra Deus está comigo Vai pro fio da espada quem usar tocar Na minha família É nossa colheita e ninguém vai roubar É nosso sustento e ninguém vai tomar A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha A partir de hoje ninguém mais destrói Meu campo de lentilha A partir de hoje ninguém mais destrói A partir de hoje ninguém mais destrói Eu segui seus passos Naquela noite fria Eu senti a dor Senti sua agonia Te dei a confiança E você não sentia Estava do teu lado E você nunca Nunca me via Pissou nas brasas Do pecado E o sofrimento Fui eu quem curou E mesmo assim Não percebias O meu grande amor Como sou A sua vida Foi se pondo No horizonte Da triste amargura Não suportei Ver tanto sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a brisa mansa Você foi a fonte seca Eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou Fui a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto amargo Pra você eu fui o mel Você foi o abismo fundo Pra você eu fui seu céu Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Pissou nas brasas Do pecado E o sofrimento Fui eu quem curou E mesmo assim Não percebias O meu grande amor Como sou A sua vida Foi se pondo No horizonte Da triste amargura Não suportei Ver tanto sofrimento Eu então te dei a cura Você foi o vento forte E eu a brisa mansa Você foi a fonte seca Eu o rio da esperança Foi o fogo que queimou Foi o fogo que queimou Foi a água que apagou Sua escuridão tornou-se luz Você foi o gosto amargo Pra você eu fui o mel Você foi o abismo fundo Pra você eu fui seu céu Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Você foi a perdição Você foi a perdição Eu sou tua salvação Eu sou Jesus Quantas vezes, filho meu, tu tens chorado À beira do caminho Você diz Eu não aguento mais a prova Fala as que eu te esqueci Olhos tristes, coração dilacerado Pra você vitória, lenda, é passado Vou te arrancar do cativeiro Não estás abandonado Sou oleiro, pego barro Faço, faço A maneira que eu quero Se preciso for mil vezes Eu te quebro Pra reconstruir você Minha força é bem maior do que um vulcão Minha voz é bem mais forte que um trovão Hoje vou mudar tua história Te fazer um campeão As muralhas vão cair por terra Determina o final desta guerra Porque sou teu Deus Qual que sou teu Deus O inimigo derrotado está debaixo dos meus pés Ele já perdeu Pra você Pra você o oceano era seco Hoje vai se mergulhar Em mar de um santo Em mar de um santo É assim o ungido de Deus Quando está na promessa Não espera em vão Se a luta está dura demais O navega se não vê o cães Prossiga As muralhas Deus vai derrubar A fornalha Ele vai esfriar Prossiga Deus está com você Nesse instante Te ordena matar o gigante Ele é a saída Deus é paz Ele é o amor Ele é a ponte Da morte para a vida Se a luta está dura demais O navega se não vê o cães Prossiga As muralhas Deus vai derrubar A fornalha Ele vai esfriar Prossiga Deus está com você Nesse instante Te ordena matar o gigante Ele é a saída Deus é paz Ele é o amor Ele é a ponte Da morte para a vida Deus é paz Ele é o amor Deus é a ponte Da morte para a vida Ele é a ponte Da morte para a vida Deus é a ponte Deus é a ponte Deus é a ponte Um dia Deus olhou do céu e concluiu Que com o tempo o homem se perdera Era preciso o maior dos sacrifícios Pelo resgate não havia outra maneira Alguém perfeito tinha que pagar o preço Para anular da terra toda maldição Comprar com o sangue das mãos do inimigo Prazer pra Deus a sua criação Então Deus disse tem que ser alguém que tenha muita fé Nesse momento Abraão ficou de pé Deus disse não, no grande livro está escrito Você temeu e mentiu pro rei do Egito E outra vez Deus disse quem será que eu posso mandar Então Jacó veio ao Senhor se apresentar E pra Jacó Deus também lhe disse não Mentiu pra Isaac e roubou o seu irmão E Deus falou ele terá que ser um libertador Na mesma hora Moisés se levantou Deus disse não, você me desobedeceu Mandei tocar na rocha e você bateu Então Jesus apareceu Então Jesus apareceu e disse pai eu vou descer Não há ninguém melhor que eu Pois faço parte de você Em mim não há corrupção Som a verdade, a paz, o amor Darei a sua criação De volta a casa do Senhor Então Jesus apareceu E disse pai eu vou descer Não há ninguém melhor que eu Pois faço parte de você Em mim não há corrupção Som a verdade, a paz, o amor Darei a sua criação De volta a casa do Senhor 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 É o começo de mais uma discussão Outra vez os olhos tristes vão chorar Tantas coisas são faladas sem razão Nessa hora ninguém para pra pensar Tuas vidas e uma triste decisão Não encontram forças pra continuar Mesmo sem ouvir a voz do coração Acham que a solução é separar O pai abraça o filho E diz ao seu ouvido Meu filho eu agora vou partir E põe o pé no mundo Se sente um vagabundo Sem ter pra onde ir A mãe em desespero Vivendo pesadelo E ver que a vida não tem mais Um lar em desespero Um lar em decadência Se ainda existe uma chance O amor A esperança não morreu Nem o amor adormeceu Nunca é tarde pra poder recomeçar Se Deus uniu os corações Ninguém no mundo pode separar Como é difícil aceitar A decadência de um lar em desespero A decadência de um lar Nunca é difícil aceitar Nunca é tarde pra poder recomeçar Se Deus uniu os corações Ninguém no mundo pode separar Se Deus uniu os corações Se Deus uniu os corações Ninguém no mundo pode separar Se Deus uniu os corações Se Deus uniu os corações Se Deus uniu os corações Obrigado.